E já está na cadeia de Adamantina o agente penitenciário suspeito de matar a ex-namorada. Ele foi trazido da capital onde estava preso. O agente penitenciário Tiago Pina, de 29 anos, chegou à Adamantina ontem à noite. Ele foi trazido pelos agentes da polícia civil. Tiago estava preso na capital paulista, onde foi abordado durante trabalho numa unidade prisional. O agente confessou que matou a ex-namorada, Vanessa Nery Maciel, de 30 anos, com tiros no peito. E depois deixou o corpo num canavial. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento. A vítima e ele ficaram juntos por cerca de nove anos. O delegado responsável pelo caso, Rodrigo Pigosi, informou que o carro do agente penitenciário foi apreendido e já passou por perícia. O suspeito deve ser interrogado amanhã.